E aí galera, tudo bom? Gostei? Tubarão na área, mas obviamente é rapaz, todo mundo aqui no Hungry Shark Evolution, é isso mesmo rapaziada, a gente tem que se animar galera Tem que se animar, a gente não pode deixar bater as atualizações que não vem, beleza? Então bota aquele like, se inscreve no canal, marca aquele sininho porque o couro vai comer, a cobra vai fumar Rapaziada, quero mostrar pra vocês aqui, olha isso cara, olha isso aqui ó, não tá full, são vários criaturas aqui que não tão full no tubarão rapaziada Dando um Hungry Shark Evolution, olha isso, que doideira cara, como é que eu deixei chegar a esse ponto? Rapaz, eu tenho que jogar mais, eu tenho um busco que tá full galera, isso aqui ó Tá full zaça aí ó, nível 20 ó, nível 10 tá galera, nível 10 aqui ó, é o papaizão, beleza, tá maneiro ó, vamos ver aqui nos mais fracos aqui se tem alguma coisa abaixo aqui ó Não, todos eles no nível máximo aí tá rapaziada, quem vai fazer aqui galera, eu vou jogar com esse aqui ó galera ó, vou jogar com esse aqui que tem um tempinho que eu não jogo com ele tá Cadê, cadê ele? Com ele galera, com ele ó, vamos jogar com ele aqui ó, rapaziada é o seguinte, vou até dar pause aqui na brincadeira cara, vou até dar pause aqui Cara, o vídeo de hoje no canal novo tá espetacular, é o primeiro link na descrição, vai lá rapaziada, que eu descobri quem foi que hackeou galera A minha conta, os meus vídeos tá, eu descobri quem foi que alterou a minha voz tá, então vocês vão lá no canal ver rapaziada E vocês vão ver o duelo que eu fiz com esse camaradinha que mudou a minha voz, foi espetacular Conto com o seu apoio, vocês vão chegando lá, deixando no comentário tá, que foi um duelo insano Ele disse que tomou o canal e eu vou tá trabalhando pra ele, eu quero ver se vocês vão permitir isso E no final do vídeo lá, vocês vão fazer a votação de vocês lá e dizer quem foi que ganhou o duelo, beleza? Conto com o apoio de vocês, porque foi espetacular mesmo, tá rapaziada? Mas vamos lá, que isso, que isso? Que isso? Violi rapaziada! Bugadão né galera, bugadão, tá maneiro Opa, esse poder aí, todo mundo tá imitando o poder dele né galera Todo mundo tá imitando o poder dele aí ó, tá maneiro Isso aí ó, vambora Parece uma lacraia né galera Parece uma lacraia, show de bola hein, tá no nível 7 galera Tá no nível 7 É porque aqui é difícil né, passar de nível né rapaziada Aqui é difícil passar de nível Tá maneiro, explode, cara a explosão dele é bonitona né cara Bonitona mesmo, tem que respeitar hein Cara, e esse poder aqui galera, e esse poder aqui, tá louco Esse poder aqui é um dos mais fodas do jogo Porque ele pega tudo galera O raio dele, divide em 3 e pega geral mesmo ó Olha o estrago que faz cara, olha o estrago que faz Tá maneiro, boa, explode tudo aí Caraca, nível 7 galera Nível 7, como que pode isso? Só espetar ali galera, só espetar ali hein Só espetar ali, passar pra lá Tá maneiro, vambora, vambora Caraca, velocidade do bichão, do bichão Boladão, boladão, boladão Explode aqui, explode aqui ó Boa, isso aí ó Pensei que ia pegar todo mundo aí, não peguei ninguém galera Não peguei ninguém, mas tá maneiro Vambora ó Ah, não tenta explodir a gente não Não tenta explodir a gente não Porque fica ruim pro teu lado, tá rapaziada Fica ruim pro teu lado aí ó Beleza, tá maneiro, febrinha de ouro aí ó Ih, pega o seu bocarra Rapaziada Vocês que estão querendo dinheiro no jogo aí Vai, baixa o kawaii tá Baixa o kawaii porque tá dando dinheiro galera Tô falando pra vocês Segundo o link da descrição do kawaii, beleza Corre lá, faz registro de vocês com a conta do facebook de vocês Beleza Vou com a conta do gmail Aí, aí essa bugada aqui dá galera Vou com a conta do gmail, tá Aí o que vocês vão fazer Vocês vão se inscrever lá Beleza E vai na carteira de vocês Na parra, no setor de Deixa eu explodir aqui, deixa eu explodir aqui Vamos ver, vamos explode, explode Não explode sem marido não Aí vocês vão no código de referência e voltam no meu código Tá rapaziada, no código de referência aí ó Tá maneiro, pega tudo aí ó Pega o barquinho aqui ó Só espetada nele cara Só espetada nele aí ó Nível 7 Será que a gente vai subir de nível aqui? Eu nem vi cara Qual era a pontuação de nível que tava lá Tá rapaziada, nem vi Acho que tá maneiro hein Vambora, vambora Isso aí moleque Tá louco malandro, tá louco Respeito o moço Tubarão patente alta, bigode grosso É isso aí rapaziada, é isso aí ó Caraca que doideira é essa cara Eu queria saber Eu queria saber que movimentação louca é essa dele cara Na moral Isso eu queria saber de verdade cara Papo 10, passamos pra cá ó Show, show de bola Caraca, essa febre de ouro dele é muito incrível cara Tá muito incrível mesmo Peguei o Godzilla ali que eu nem vi como é que fica galera Eu nem vi como é que fica o lance do Godzilla ali ó Tá maneiro Pega todo mundo aí Tuba, pega todo mundo aí ó Opa, opa, opa Iiiiiiii Entrei no lugar errado Que não era nesse aqui lá Não era pra ter uma parada no outro lá Tá maneiro Cara, eu não gosto de utilizar o turbo dele Porque ele perde aquele tempo ali ó Utilizando o turbo dele, sabia? Na moral, ele perde muito tempo ali ó Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá Explode aí ó Boa, não peguei ninguém Não peguei ninguém, rapaziada Na explosão dele Não peguei ninguém Mas sapequei iaia aqui ó Sapequei iaia Boa garotinho Boa garotinho Iiiiiiii Ha 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 Moleque Tá louco parceiro Tá louco Respeita parceiro Respeita Não, não explode submarino Cara, isso daí ficou Fiquei bolado com isso hein Fiquei bolado com isso que não explode submarino Pô, sacanagem galera Sacanagem Era pra explodir com ódio Era pra explodir com ódio Igual a gente faz com Uma paradinha aqui ó Pega todos eles aí ó Boa Pegamos geral galera Pegamos geral aqui A gente vai pegar esses daqui Tá maneiro ó Explode Explode Isso aí ó Tedinho galera Tedinho Tedinho né Pega aí o Tedinho aí Vambora Tedinho Pô, vamos pra casa Passor Itar aí Pra casinha Eu não reparei se ele ia andar na terra galera Agora eu não lembro Eu já tinha feito Mas eu não lembro Eu não lembro Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ah é É mais ou menos né galera Mais ou menos Ficou transparentão aqui ó Explode Isso aí ó Explode tudo aí Tuba Iiiiiiii Moleque Explode ele Explode Explode Ah isso aí Tuba Isso aí ó Tapeca Iaiá Caraca É aquele Tubarão ali Que faz isso com a gente Cara É isso mesmo né Agora descobri Faz a gente Pirotear lá Pirotear Existe essa palavra Não sei Não sei Aí Na moral galera Olha lá Viu Olha lá Safado Olha o que ele faz com a gente Que pilantra Rapaziada É um tubarão zumbi Galera Um tubarão zumbi Olha lá Fez a gente ficar de cabeça pra velho Fez a gente ficar bugado Mano Viu é isso Que pilantra rapaz Ele faz a gente ficar bugado Mano Daí Que doideira é essa Pega aí ó Quebra tudo Tuba Quebra tudo aí Porque o couro vai comer Iiiiiiii Explode boneco Explode Bombardeio Mano Bombardeio Isso aí ó Boa 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 Pega um Pega geral Que tubarão aqui é do capirudo Ah Eu vou pegar aquela caixinha ali Galera Carra Peguei Peguei a caixinha Beleza Show Pega aqui Aqui vai dar febre de ouro Vai dar febre de ouro De geral aqui ó Boa Eu pensei que ia dar febre de ouro aqui Não deu galera Não deu Mas vai dar aqui Porque eu vou pegar o Godzilla aqui ó Ó Pegar o Godzilla aqui ó Será que tem um Godzilla aqui? Tem não Não Maneiro Olha lá Olha lá Que ele faz com a gente galera Ele é um pilantra Ele é um pilantra Ele faz essas paradas com a gente aqui ó Deixa a gente tonto Mas vamos lá Vamos lá Pega tudo aí tuba Pega tudo aí ó Boa 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 Barquinha aí ó Boa Moleque Sapeca Iaia Parceiro Sapeca Iaia Moleque Tá louco Parceiro Tá louco Bichão tá como? Carne de pescoço Tá carne de pescoço aí Tá maneiro Boa Boa Isso aí ó Isso Aí rapaziada Isso aí ó Quebra o barco Quebra tudo galera Quebra tudo aí Porque a parada aqui tá insanidade Olha lá lá Que ele faz com a gente Que Que pilantra mano Daí Merece a morte Quando cruzar com ele É porque ele vem pela nossa lateral Ele é muito inteligente tá galera Ele não dá muito mole não Entendeu? Esse que é o grande detalhe aqui ó Reparei aqui que ele não dá muito mole pra gente não tá Vambora aí ó Pega tudo aí ó Vai Aqui ó tuba Vai por cima Peguei geral galera Peguei geral ali Olha lá como é que vai Meio zoado né galera Meio zoado Mas tá maneiro Rod aí ó Boa Tá aí ó O raio da explosão dele era pra ir Ah peguei né Que peguei seu sacana Era pra ir mais longe tá Era pra ir mais longe Ih bugou aqui Bora Desce tuba Desce Pega um Pega geral aí ó Ih Moleque Aí sim garota Aí sim Febrinha de oito Cinco minutinhos de alegria galera Cinco minutinhos de alegria Fizemos cento e quarenta de ponto E fizemos uma pontuação boa hein galera Fizemos uma pontuação boa Chapeca Aí 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 ó Opa garoto Que estrago é esse rapaziada Que estrago é esse hein Vambora tu Vambora Vamos até o final lá E a gente vai encerrar E a gente vai encerrar aqui Nossa parada aqui Belezinha Bora Aí O analógico aqui tá bugando galera O analógico aqui tá bugando É o Bluestacks Sempre bugou analógico no Bluestacks Cara Entendeu Sempre bugou analógico no Bluestacks Tá doido Tu vai jogar Free Fire Fica bugando analógico lá 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 É rapaziada Vamos ver aqui como é que ficou essa brincadeira aqui galera Não consegui subir de nível aqui Mas vamos ver Cara falta muito galera Falta muito Pra mim deixar esse jogo full aqui Eu vou ter que ralar tá Espero que tenham gostado do vídeo aí Toma um abração Fui